MÚSICA 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 Fala galera do youtube, beleza aqui é Skrulls Magic Games, trazendo mais um vídeo para vocês e bem galera Neste vídeo eu estou trazendo mais um vídeo de Screwcraft Mas é a segunda Temporada de Screwcraft Com novos mods Novo TUDO Vamos Remarcerizar o Screwcraft Original para uma versão muito melhor Que agora não é Tekif, não é o Tekif É Tekit É o Tekit Tão amado e esperado Por muitos, galera Tem muitos mods aqui Que vocês provavelmente já conhecem Que é o Tekit normal Deixa eu construir umas Ah Já tem Eu vou precisar de Oito Calma Deixa eu ver o que eu vou precisar Oito Doze É Vou precisar de doze ferros Porque eu vou precisar fazer uma picareta Deixa eu pegar Já temos cinco Tá Eu vou me dar uma minerada E quando eu acabar eu volto Galera Ok galera Ok Aqui eu cheguei em uma dungeon Vocês não estão vendo provavelmente Ahn Deixa eu pegar Aqui eu tenho bastante carvão Que eu minerei bastante carvão Ahn Então vai dar Bastante Carvão Então dá Opa Ahn Aqui O que eu vou precisar achar é Headstone Que eu preciso fazer uma máquina Ahn E vocês já imaginam que máquina é essa Que eu vou fazer Ahn Putz Preciso chegar mais pra baixo Ahn Tá né Eu vou tentar achar aqui Acho que eu já achei Não sei Ahn Aqui Vamos colocar aqui Alguns bloquinhos de Gravel né Gravel Gravel Ahn Eu acho que na camada Putz Não é nessa camada Que a gente acha E o que eu quero Ahn Sei lá É a continuação de uma das Da Da Isso daqui Vamos pegar esse lápis lazuli Que vai ser Cara Lápis lazuli Lápis lazuli É sempre útil galera Sempre pegue Porque nesse modpack É a coisa mais É uma das coisas Que Vão se tornar úteis No minecraft Né Ahn Subindo Preciso descer Cara Tô achando até Bastante minério Tô achando até Aqui Ahn Eu vou me descer E quando eu achar redstone Eu volto galera Pois então galera Acabou minha picareta E eu achei essa Maldita redstone Eu fiquei cavando ali E Ok né Vamos juntar isso daqui Ahn Fazer uma Crafting table Ahn Garantir esses dois Itens aqui Que eu vou precisar Agora Deixa eu fazer Isto Uma fornalha Hum Aqui Cadê o Fé Enquanto isso Ahn Deixa eu ver Eu queria achar diamante galera É Vai ser útil Por enquanto diamante né Óbvio que vai ser útil né Diamante Ó Animal Ahn Deixa eu fazer mais uma Pra Não demorar tanto Então Pronto Os duas já vão caçando ferro E eu já vou pegar esse aqui Vou precisar explorar um pouquinho isso aqui Porque eu preciso É tem Tem aqui bastante redstone E Ok né Vou começar a construir uma casa Que eu tinha gravado no primeiro episódio Só que o mapa deu um bug Que eu teve que apagar a gravação De quase meia hora É uma pena É É Certo Ahn Hum Stick Uma Picareta de ferro Deu Deu 17 Opa Travou 17 é um bom número né Ahn 5 5 8 Vou precisar Amassar esses 8 Ahn Preciso fazer uma machine block É Eu vou aproveitar deixando amassar esses aqui Porque vai ser mais útil E deixa eu pegar esse ferro com uma picareta de ferro Cronasmo Ahn Ok Eu vou procurar alguma coisa e já volto galera Fui Galera eu acho que eu encontrei uma coisa Essa pedra tá Ó Sabia que eu tinha encontrado uma coisa Silverfish Ahn Por que eu acho que eu tinha achado Porque a pedra tá morando mais que uma pedra normal pra quebrar E eu vou continuar a minerar reto aqui e eu já volto então galera Fui Eu tinha esperado um pouco e olha o que eu achei Demon Essa aqui já é a segunda Hum Um só Não há problemas porque depois eles vão virar muitos Ahn Deixa eu seguir aqui o caminho Essa é a segunda picareta que eu faço Pra sua informação Bela Informação Ahn Já é a segunda que eu faço Eu minei bastante minei pra cima e pra baixo Por todos os cantos Ijotô Né Canto Ijotô Entendeu Não Ahn Eu achei esse rio de lava Ahn Eu achei algumas coisas Achei essa caverna Hum Daí eu aqui E achei E aqui está a nossa querida e bela amada Crafting table com nossos ferros já processados É ele foi processado por danos moral Badum Tsss Ahn Deixa eu jogar esse aqui fora E eu vou fazer aqui A machine block Aqui eu uso a chest E a headstone Fazemos um trade on mate E eu vou subir para a superfície E eu já volto então galera Só um pouquinho eu vou subir E eu já volto galera Fui Boa galera cheguei aqui na superfície Ahn Eu nasci numa jungle Vulgo Flor Vulgo Céu Vulgo Ahn Pfff Esqueci o nome É montanha Vulgo Várias coisas E eu vou decidir onde fica Minha casa Ahn Vai ser no topo da montanha Aqui Eu quero na parte mais alta Aqui Já vejo um perfeito lugar sem Ovelhas Muitas construções Vaza ovelha Vaza E aqui já está em perfeito estado Então vamos começar Aqui Ahn Aqui Aqui Tira essa pedra daqui Tu também É para sair daqui E o que Qual é meu objetivo Nessa série Além de fazer todas as máquinas Nunca mais precisava sair Para pegar mais nenhum item Que é O que eu já vou fazer É O objetivo É Chegar ao trend Óbvio Ahn Mas o maior objetivo de todos É construir O maior prédio Que pode ser feito Ahn Brincadeira Eu só vou construir um prédio Gigante Eu quero construir de Pelo menos Nove andares Que é O meu objetivo Eu vou dar uma construída Aqui Vou dar uma de Bob Construtor É É Só faltam os carros E Eu já volto Deixa eu destruir isso daqui Ahn Três Um dois três Ahn Um dois Três Um 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 Dois Três Um Ahn Um Dois Três Três Saco Pô Eu vou construir a casa e já volto Aqui Já fiz a base Então Deixa eu construir aqui O Hum Deixa eu colocar as forneis Não A primeira que vai ser boa Botada Vai ser a crafting table Que vai precisar né Ahn Crafting table Deixa eu jogar no chão isso daqui Pegar a crafting table Pegar a crafting table O que que eu ia fazer Ahn Hum Precisa Vezes dois Porque O que que é isso Hum Deixa Ahn tem bastante item galera Que eu vou fazer todos Mas por enquanto eu vou fazer Essas maquininhas aqui E eu vou precisar de Hum Vou assar essas Algumas coisas aqui Tipo Esse cooper Vou precisar de cooper Para minha próximo requisito Que é fazer o generator Hum E um painel solar Só que com painel solar Eu vou ter que fazer Nether Vou ter que ir para o Nether Hum Então Ferrou né Hum É Ferrou Hum Deixa eu colocar um carvão 52 Deixa eu colocar aqui Hum Pronto Sinta bom de Diamond Que eu vou precisar depois Hum Eu vou precisar fazer um baú De diamante Eu vou pegar um pouco de Diamante Óbvio E quando eu voltar Eu Quando eu terminar aqui De fazer alguns baús de diamante Que eu vou ser úteis Até agora Hum Deixa eu te jogar isso daqui fora Hum Fazer isso daqui Circular Fazer um Um Iron Iron Chest E com Ei É por enquanto eu vou colocar Alguns itens aqui no Iron Chest Ah caiu Caiu o microfone Caiu o microfone Meu Deus do céu Ah melhorou Pronto Eu vou pegar Eu vou pegar algumas Pedras Terras Não Eu vou precisar de algumas areias né Areia Deixa eu fazer uma Pada diamond Rimou É Pada diamond Cooper E eu já volto então galera Fui galera Tchau Voltei com as coisas aqui Boa Deixa eu fazer blocos de vidro Vou fazer uma cama aqui ó Vamos fazer uma cama Vamos dormir um pouquinho Hum Aqui Eu já tenho quatro lãs Hum Deixa eu fazer uma cama Galera eu vou construir um grande prédio Eu já avisei Mas eu vou construir aos poucos Porque eu quero fazer Uma coisa até o final da série Tipo Tomara que esse mapa salve né É Tomara Hum Deixa eu dormir primeiro aqui Essas coisas básicas Cama perto das Crafting table Coisas assim Já acordei Já tô um everyday Hum Coal por carvão então Sessenta e quatro Precisar de Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui eu vou precisar disso aqui De Ah Não Droga Vai dar muito Cocô Deu muito Galera Eu vou fazer Painel de vidro Então Aqui Dá dezesseis Deixei 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 Da Um Pex Mais ou menos E já Já eu vou fazer a porta Que não vai ser aqui Hum Eu não sei com onde vai ser a porta Então Fuck the policy Deixa eu só fechar aqui E em cima Porque daí no mobs não vão poder entrar Aham Jam switch Aham, aham Uma bela vista vai dizer aqui Dá pra ver tudo Galera Eu pretendo fazer isso aqui em multiplayer Futuramente, não sei Ok Por enquanto tá ok Deu de vidro, né Não precisa mais de vidro Já tenho o suficiente Deixa eu assar isso Deixa eu guardar esses vidros Esses coisas, esse bloco de vidro Deixa eu processar esse Rubber, rubber, rubber Porque esse rubber é útil Rubber E eu vou fazer uma Jetpack Ele Let Jet 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 Pack Recipes Não, não é isso que eu vou querer fazer Tá Ok, né Vou precisar de Full Can Tá, esse aqui vai precisar de combustível Não Vou ter que fazer Vou ter que ir no Nether Droga Eu queria fazer uma jetpack Galera, eu vou fazer umas coisinhas aqui Vou precisar de colocar esse rubber bar aqui Adicionar aqui 64 Ok, agora eu pego aqui Junto Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Joga aqui no chão Vou precisar de mais Aqui O suficiente Que eu vou precisar de itens Aqui Daí eu venho aqui Eu vou precisar de muito disso Acho que 3 packs já tava bom, né Eu fiz demais Aqui Dá pra fazer já 12 6 Anager follow E utilidades para um Cooper cable 5, 4, 3, 2, 1 E foi Dá pra fazer um Isso aqui Electronic Amabat Brox Aqui Aqui Tudo Tudo que pode ser Feito É Tudo que pode ser Feito Vou ter que fazer esse Electronic Circuit Vai precisar de Óbvio Itens O que eu já tenho aqui Então pronto Excalibur Do Totodile Nossa Nem sei o que eu falei Excalibur do Totodile Eu sei o que eu falei Mas Não faz nenhum sentido Totodile Pokémon Excalibur Espada Eu preciso disso Preciso disso Preciso disso Preciso disso Pronto Já acabou Que eu preciso disso Vamos fazer Utilidades iniciais De um Electronic Circuit Ah Electric Furnace É É Vamos fazer Uma Isso aqui Já que isso aqui Não está muito em uso E deixa eu Ah Calma Deixa eu Vou precisar De Headstone Deixa eu ver As utilidades Para uma Iron Furnace Utilidades 5 4 3 2 1 Fazer Uma Uma Electric Furnace Que é fácil Deixa eu fazer Só uma Que depois Eu multiplico Para 3 Ou 4 Pronto Electric Furnace Concluída E eu vou precisar De isso De aqui Que eu vou ter Que multiplicar Vezes Uma vez Só Um carvão Aqui Tirar Aqui Pronto Aqui Ah Esqueci De uma Coisa Tin Vou precisar De tin Tem que fazer Umas baterias De tin Put Electric Furnace Tá Vou terminar Isso daqui Eu vou terminar Isso daqui Quando tiver tudo Aqui estamos Na Nosso Generator Ok Deixa eu fazer Aqui Mais de Para Mais de um E vai ser usado Esse Cabo de Cooper Cable 21 Já tá Bom Eu vou fazer Muito painel Solar Então Aqui Cadê A Coisa Lá Aqui Electronic Furnace Deixa eu pegar Esse Electronic Furnace Colocar Uns 3 Aqui E Deixa eu Colocar Aqui Deixa eu Colocar Aqui Um Carvão E vai Causar Aqui Que eu Posso Colocar Para assar Aqui Alguma Coisa Tipo Nada Que eu Tenho Aqui No Momento Tin Deixa eu Deixar Processando Esses Tin Vem Aqui Coloca O tin E vai Ficar Assando E eu Vou Fazer Uma Coisinha Que Vai Me Ajudar A Resfriar Vai Aumentar A Produtividade A Rapidez Disso Daqui Que É Um Vou Precitar De Glass Barrel Eu Vou Fazer Isso Aqui E Eu Já Volto Galera Fui O Nome Da Máquina Que Eu Quero Fazer É Overclock Circuit Aqui Vamos Ver O Recipe Opa Não Preciso Do Recipe Do Recipe Que é Eu vou Precisar De Isso E Chin Em volta Que eu vou Fazer Isso daqui Deixa eu Fazer Um Dois E O Terceiro Boa Tá chovendo Deixa eu Dormir Só um Pouquinho Galera Eu vou Dormir E Eu Já Vou Sair Do Sono Deixa eu Colocar Aqui No Minimal Deixa eu Aumentar Também Pronto Agora Ninguém Vai mais Nos atrapalhar No momento Vou fazer Isso daqui Isso daqui Isso daqui Eletronic Circuit Isso daqui E dá Fazer um Overclock Upgrade Vamos Aqui Como Ultimamente Tá muito Fácil Fazer Itens E Só Nove Eu acho Que é o Máximo Vou Precisar De mais Carvão Qual Yellow Submarine Ok Daí Vem aqui E eu Aperto Aqui Dois 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 Tá Tá né Meio Estranho Tá Acho que Assim Tá bom Deixa Que sim Vou Precisar Fazer Um Baú De Diamond Ok Vou Precisar Fazer Um Baú De Diamond Eu vou Precisar De Ferro Aqui Putz Achei Que não Tinha Deixa Guardar Essas Rebatteries Que eu Não Vou Precisar Agora Uma Tira Isso Daqui Eu Vou Precisar De Ferro Que Ferro É Bom Um Ferro Dois Ferros Três Ferros Acho Que só Quatro Não Trava Olha Aqui Tá indo Bem De Boa Deixa Eu Ver Tá Acho Que assim De uma Velocidade Boa Opa Não Vou Precisar De Refinido Iron Vou Precisar De Só Iron Mesmo Agora Vemos Aqui Temos Madeira Não Temos Madeira Ou Temos Temos Só Quatro E Não Vou Precisar De Quatro Eu Vou Buscar Bandeira E Eu Já Volto Pronto Já Peguei A Madeira Que Eu Iria Precisar Ou Acho Né Deixa Eu Fazer Circular Circula Ok Vem Aqui Vem Dar Uma Voltinha Roda Roda Vira Roda Vem Daí Você Já Sabe O resto Deixa Eu Colocar Aqui Taca Fora Eu Vou Precisar De Chest Chest De Diamond Recipes Vou Precisar De Glass Diamond E Glass Né Tudo Que Eu Vou Precisar Da Aqui Faz Um Capacete De Disso Ah Falando em Capacete Tá Iron Chest É o que Escipes Eu não tenho Silver Boom Droga Só porque Eu queria Né Se não Diamond Chest Né Então Eu vou Minerar E já Volto Galera Me lembre De que Eu posso Fazer Eu não Preciso Fazer Serviço Sujo É só Fazer Uma Mining Turtle Exatamente Galera Que gostam De Industrial Craft Mining Turtle É a melhor Forma De Que Eu não Vou Precisar Tur Tur Eu vou Fazer Uma Mining Turtle Recipes Precisa De Turtle Um Computer Fácil Mas Antes Eu vou Ter que Fazer Pegar Stick Fazer Uma Droga Não É uma Droga É só Porque Deu Errado Vou Pegar Umas Pedras Ali Umas Sete Pedras Ou Oito Sei Lá Uma Duas Três Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Deu onze Galera Ok Vou fazer um computador Vou deixar postando esse vídeo Lá Ver se vai mais rápido Aqui Vai bem Vai bem rápido Daí Essa pedra Eu vou pegar aquele painel de Vidro Não Painel De vidro E Pegar essas pedras Opa Generator Pedras Mais Algumas Tá Deixa eu multiplicar essas pedras Que é mais fácil Quinze Suficiente Pra fazer Duas Acho que eu vou fazer Duas Mining Turtles É Mas Vale mais a pena Deixa eu fazer Dois Primeiro Dois Computers Aqui Dei Mining Primeiro Preciso fazer a Turtle Que vai precisar De Iron Aqui 60 Tá De bom Tamanho Recipes Chester Já tenho Aqui Deixa eu dar Uma Círculo Ference Aqui Turtle Vou fazer Duas Mining Turtles Só pra Garantir Uma Duas Três Vou fazer Três Mining Turtles Só que vai Gastar Muito Carvão Não Foda-se Carvão Carvão Eu posso Multiplicar Depois Um Dois Três 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 E Eu faço Aqui Turtle Diamond Mining Turtle Duas Duas Três Então Vou pegar Carvão Carvão Vou precisar De bastante Carvão Deixa eu esvaziar Tudo isso daqui Vou ter que encher De carvão Isso daqui Menos Cable Cooper Cable Que eu achei útil A picareta Também vou precisar Computer Não Ok Eu vou fazer Eu vou Configurar E já volto Resumindo Aqui Refuel All Pronto Ele vai pegar Aqui os carvões A Mining Turtle Deixa eu pegar Os carvões Vocês vão vendo Que ele está Desaparecendo E vai aparecer O máximo De coisa Agora vamos colocar Escavate Sei Não Cinco por cinco Vai ser Então ele vai começar A escavar Vendo ali Se a área Localizando a área Se é boa Se é ruim Se vai ocorrer caquinha Ou não Ali está a nossa casa E eu vou deixar Mineirando um pouco Já volto então galera Antes de finalizar o vídeo Agora galera Eu vou fazer um item Que eu vi aqui Que parece interessante E Não é aquelas coisas De caro Que é um Canning Macerator É Só vai precisar de Tim Isso daqui E Machine Block Eu já deixei ele Eu já deixei ali Os coisas ali Mineirando E Deixa eu pegar aqui Uma Refined Iron Deixa eu multiplicá-los Aqui né Multiplicar-vos Ok Uns Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pronto Já vai dar pra fazer Sessenta e quatro Machine Blocks Um Bloco de máquina Que é um bom Bloco Eu acho um bloco Bonito até Machine Block Aqui Aqui E Circula Com Tim Acho que é Tim E Fazemos um Eu vou fazer dois Porque eu não sei do que Isso aqui é capaz Não sei nem o que É isso aqui Tomara que seja bom Aqui Deixa eu colocar aqui em cima Eu quero que seja Macerado Tá Eu quero que seja Macerado Isso Tá Eu quero que seja Macerado Isso Vou precisar de uma fonte de energia Uma battery Tá bom Uma battery Tá ótimo O tamanho Então Deixa eu pegar uma battery Colocar ali Pra carregar um pouquinho Pronto Tá bom Assim É uma battery Tá Perdi Machine Block Pra nada Perfeito Sendo que O O Macerator Normal É mais Mais barato Vamos dizer assim Deixa eu pegar Aqui Boa Oito flints E deixa eu ver Como se faz Um normal Macerator Macerator Fácil Tá Acho que já tenho Todos os itens Menos a pedra Por que sempre Falta a pedra Cara Depois eu Construo isso daqui De novo Tem que melhorar Bastante essa casa Mesmo Então Rápido Antes de acabar O vídeo Que já tá Um pouco longo Um pouquinho Eu quero fazer Pelo menos Hoje Ainda Uma Nanoboot Bota De nano Não quero Machine Block Essa bosta Nanoboot Deixa eu ver Se eu tenho Aquilo Deixa eu Deixa ele Uma Machine Block Pra representar O poder Da indústria Vai Faz mais rápido Esse Cold Eu preciso de Oito Não Preciso de Quatorze Deixa eu ver Se ele já tem Ó Por que eu quero Uma coisa Por causa disso Ó Aqui Por causa disso Deixa eu ver Se tu achou Um minério bom Não Não é muito bom Eu vou Subir De alguma forma Ou de outra Dirt Fazer elevador Da forma antiga Né E aqui em cima Aonde Ali Ah Tá guspindo Item Né Seu safadinho Tá Não encontrou Muita coisa Que eu gostaria Aqui Refuel Pronto Barra Esca Vá T Tchuu Tá né Ele vai ficar Fazendo isso aqui Nossa mãe Tomara que ele ache Gold Porque eu quero Gold né Eu tô Em busca do ouro Ok né Galera Eu acho que Eu vou ficar Por aqui A primeira Segunda temporada De Screwcraft A grande retomada De Screw né Screw Retorna Das cinzas Depois de tanto Mapa Apagado Excluído E Ok Dá pra fazer Dois Carbon plates Eu vou precisar De um Compressor Deixa eu ver Como se faz o compresso Compressor Não preciso Recipes Uma Machine block Uma machine block Vou precisar De pedra E Não é tão raro Esses itens Que eu vou precisar Uma stone Hum Preciso Eu vou trocar Por uma Cobalstone Uma stone Por uma Cobalstone Recipes Machine block Battery Machine block Battery Pedra E pedra Aos cantos Hum Ok Galera Eu acho que eu vou Ficar Acho que eu vou Fazer algumas Máquinas Hum Dá só duas Carbon plates Não Não vai dar Pra fazer Um só em um Episódio Hum Epic Squeeze Deixa eu ver Isso daqui Hum Vou precisar Compressor Compressar Esse Raw Ray É isso aí Esse bagalho Esse bagaço ali E eu vou fazer Só mais umas Últimas coisinhas Antes de acabar o vídeo Galera Fiquem até aí E dê o like O like Ajuda muito E eu só tenho Uma Redstone Nossa Ainda bem que eu tenho Somente uma Porque somente uma Eu vou precisar E ok Redstone Deixa eu É Aqui Está O A redstone Que eu vou precisar Aos montes Galera Essa máquina ali Do Industrial Craft É a melhor Máquina Do Best É a melhor Coisa do mundo Pronto Falei Hum Eu vou precisar De Tá Eu já tenho Dois Eu vou precisar De mais Bem mais Hum Aqui Hum Quatro Dá pra fazer Mais dois Dá pra fazer Uma bota Eu quero fazer Uma bota Pelo menos Hoje Porque Botas são bons É uma boa Forma de De não tomar Dano de queda E eu Esse é o meu Objetivo Pra pelo menos Eu não ter É Boa Já foi Toda A metade Dos itens Pra lá Hum Ok Duas Deixa eu fazer Deixa eu pegar Alguns Três Aqui Hum Acelerar Aqui Colocar Três Aqui E vai acelerar Um pouquinho Mais O passo Disso Daqui Hum E pronto Isso aqui Vai Agora eu faço Aqui Machine Block Eu faço Carbon Plates Aqui Nano E eu faço Nano Boots Com esses Nano Boots Eu venho aqui No Generator Peço pra ele Recarregar Não sei Mas eu vou fazer Offline No próximo episódio É preciso minerar Ouro Eu vou minerar Ouro E no próximo episódio A gente continua aqui Se você gostou Dê like Favorito Compartilhe Pros seus amigos Mãe Pai Filha Também sou da família Também quero Catucar Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um grande abraço Fui galera Like Tchau